Esta é a segunda vez que a reportagem da TV Farroupilha é chamada ao bairro. Desta vez chegamos no momento em que o caminhão da prefeitura tentava sair do campo de futebol. Neide e João, que moram nas proximidades, denunciam a colocação do material na área verde. A gente falou há tempo, muito há tempo atrás a gente vem falando, só que ninguém faz conta. Ninguém toma providência? Ninguém, quem dá atenção era a Glória. Agora, por último, eu fui lá falar com a Nica, aí ela me deu atenção também, eu não posso me queixar, né? E hoje também novamente ligamos para a Glória, graças a bom Deus que ela veio e vocês vieram. Agora, a denúncia está feita, mas o lixo continua sendo depositado. Pois é, estão trazendo e tinha que impedir isso, né? Tinha que impedir. Essa área aqui tem que ser preservada, tem que ser conservada. Eu quero lembrar, sim, é da prefeitura aqui? Essa área é no fim do campo de futebol, é uma área pública. É, é. É para sair campo, mas agora não deu dinheiro para terminar. E está virando um depósito de lixo? Sim, eles já deixaram aberto ali para vir o lixo. É isso que acontece sempre. Eu venho duas vezes por dia ver se encontro lata ou sacola com água para virar, porque nós moremos aqui no fundo do bairro, né? E amanhã depois o mosquito da dengue, da febre amarela e outras coisas podem acontecer. Então, a gente pede encarecidamente pelas autoridades de Farroupilha que façam alguma coisa por nós aqui. Nós precisamos disto. A vereadora Glória Menegoto acompanhou a denúncia e afirma que o assunto pode ser levado à promotoria. Eu fico muito chateada com isso, muito triste, porque os moradores aqui do bairro Primeiro de Maio, e não são só estes que estão aqui presentes nesse momento, mas muitos moradores me ligam diariamente para vir aqui, para mim, aparecer aqui para ver o caminhão do lixo, aterrando aqui essa área verde. E tantas vezes eu vim aqui, mas nunca consegui pegar o caminhão aqui. E dessa vez o caminhão estragou aqui, está aqui a placa IIA 3508, a caçamba, né? Da cidade de Farroupilha, da prefeitura, despejando esses lixos aqui, que não são... Se fosse um aterro, tudo bem, mas veja bem, aqui tem lâmpadas fluorescentes, tem garrafas PET, tem uma série de coisas aqui, até da malharia aqui, veja bem, sacos plásticos. E isso não pode acontecer, porque nós temos que realmente preservar o meio ambiente. E eu, sinceramente, eu não aguento mais isso, porque já foi avisado, o meio ambiente já está avisado, já falei com os secretários. Então, isso não pode mais acontecer. E nós, hoje de manhã, tomamos a outra providência. Ligamos para o Jorge Aco, que é do meio ambiente aqui da região, né? Que faz um trabalho muito grande, e ele pediu para que nós fotografassem isso. Porque isso, com certeza, vai para a promotoria, né? E isso tem que ir para a promotoria, porque os moradores não aguentam mais. E não é só os moradores, é o meio ambiente de Farroupilha. Nós queremos aterrar, vamos aterrar, não tem problema nenhum. Quer aterrar, mas traga só terra, entulho, coisas de construção. Agora, não o lixo florescente, essas coisas que tem que ir para o lixão, né? Eu acho que tem que fazer uma reciclagem disso. Então, se as autoridades que são secretários não tomarem conta, nós que somos vereadores, temos que vir aqui fiscalizar e dar atenção a esses moradores que realmente se preocupam com o meio ambiente. O secretário de obras confirma que o recolhimento é feito pela prefeitura, mas coloca responsabilidade na população que mistura entulho com outros materiais. Eu diria, sim, que não é a parcela de culpa, é a total culpa, né? Nós não temos culpa deles de colocá-la na rua. Cada morador tem que ser consciente de não danificar o meio ambiente. E nós temos que ser conscientes que não podemos recolher esse tipo de entulho. Por exemplo, se tiver um pneu na frente da casa, nós não vamos recolher. A não ser naquelas campanhas que nós fizemos e que toda a população sabe que é feito através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que faz esse recolhimento dos pneus, deposita em um local e uma empresa licenciada para recolhimento de pneus para dar a solução final desses resíduos, desses pneus, por exemplo, que é o exemplo que eu estou colocando, para que dê o fim, então, nesse tipo de produto que é largado na rua. Arcego falou sobre o caso ser encaminhado ao Ministério Público. Esse crime ambiental, se está acontecendo, é por parte da população. Então, nós teríamos que ver, realmente, quem está colocando esse lixo. E acho que é uma maneira de nós protegermos o nosso meio ambiente. Ou, se não é a questão de Ministério Público, mas, pelo menos, que através disso, através dessas preocupações, como, por exemplo, de não misturar o lixo como é nesse aterro, a questão de nós, por várias vezes, eu tenho a certeza de que a Secretaria do Meio Ambiente deve ter feito isso, o secretário de Taruti não está na cidade para poder falar sobre o assunto, mas tenho certeza que, por várias vezes, foi olhado lá. E o que nós precisamos que os moradores façam é nos entreguem a placa dos veículos que estão colocando lá para que a gente possa ir atrás e ver a solução que a gente pode ter a respeito disso. Mas, primeiro, temos que saber os responsáveis e que bom que é falado isso, eu não sei se, lógico, no Ministério Público, mas que é através da TV do Canal 14, ou seja através de mim, do secretário do Meio Ambiente, seja através da vereadora, que a gente possa colocar a consciência na cabeça das pessoas que resolvam esse problema, que dê o destino certo para o tipo de material que eles jogam na rua. Obrigado. Obrigado.